A professora Débora tem graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, tem pós-doutoramento no Operations Research and Financial Engineering Department da Universidade de Princeton, atualmente é professora livre docente do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de Engenharia de Produção e Transportes, tem pesquisado na área de otimização combinatória, com ênfase no desenvolvimento de métodos heurísticos e exatos para a programação de tarefas, scheduling. Participa como pesquisadora principal de projetos da FAPESP, incluindo temáticos, e o CEPID, Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria. É uma satisfação ter a professora Débora, tem meia hora e depois nós vamos partir para os debates. Obrigada, Mauro. Bem, primeiro eu quero agradecer ao Mauro e à Comissão de Pesquisa e ao Departamento por promover esse tipo de seminário, que eu também acredito que é muito relevante. Deixa eu só ver se a apresentação está aqui. É interessante porque eu concordo com várias pessoas, posições do professor Santoro, mas a minha apresentação vai ter um estilo diferente, mas vai contar muitas coisas em comum. Porque eu também trabalho na área de métodos quantitativos aplicados ao gerenciamento da produção. O outro ponto em comum é que os nossos coautores têm o mesmo sobrenome. Tudo bem, foi coincidência. Cadê meu coautor? Lá atrás. Tudo bem. Ele está lá no fundo. Ele é o Rafael. Lemos também. Tudo bem. Muito bem. Então, o que eu vou tentar fazer nessa apresentação é... Eu vou contar a história do artigo que foi desenvolvido junto com o Rafael. E, em alguns momentos, eu vou contar os bastidores do artigo. Está certo? Para contar a verdade para vocês. Ok. Que nem sempre tudo é tão linear assim. Então, eu escolhi esse artigo. Heurísticas para o problema de programação de tarefas com máquina única e com minimização de custos de adiantamento e atraso. Eu tomei a liberdade, eu trouxe uma apresentação em inglês, é uma apresentação que a gente fez num congresso. Está certo? Para ficar mais real. Nós publicamos esse trabalho na IJPA, International Journal of Production Economics. Aqui é o roteiro da minha apresentação. Eu vou contar o problema, o método de resolução, que foi um método heurístico. É bom, porque o Miguel já explicou tudo sobre os detalhes técnicos da heurística e da heurística. Está certo? Eu vou mostrar os experimentos numéricos e algumas extensões. Bem, dado o sucesso da filosofia de assist-in-time, é natural que os ambientes de produção hoje em dia busquem atender as datas de entrega que foram combinadas com os clientes. Isso é natural. E foram negociadas aqui com os clientes. E, além disso, uma outra característica muito comum num chão de fábrica, é que os tempos de processamento de uma tarefa nem sempre é precisamente aquele. Está certo? Falar, para processar essa peça eu gasto 10 minutos. Muitas vezes a gente não consegue garantir que esses 10 minutos serão cumpridos. Inclusive porque tem erros no processamento de medida desses 10 minutos. Bem, dado que esses erros podem acontecer, processar uma peça pode demorar mais do que a gente imagina. Muitas vezes a gente resolveu atacar esse problema de programar as tarefas num chão de fábrica com máquina única. Máquina única parece um problema tão singelo, mas, na verdade, muitas vezes faz parte de um ambiente muito maior. E o ambiente muito maior pode ser visto, às vezes, como uma máquina única. Bem, então nós resolvemos atacar esse problema definindo que o tempo de processamento de uma tarefa é uma variável aleatória. Está certo? E com uma distribuição conhecida. E a gente vai tentar achar uma programação das atividades no chão de fábrica, qual é a ordem que eu vou processar cada tarefa, de forma que eu tenha um certo critério otimizado. Eu preciso usar o microfone ou vocês conseguem me ouvir sem o microfone? Ah, está certo. Desde que eu consiga otimizar um certo critério. Ok. O critério que a gente escolheu foi a minimizar o adiantamento e atraso do término, da conclusão do processamento dessa tarefa. Qual é o espírito? Eu tenho uma encomenda, eu não quero acabar, terminar o processamento dessa encomenda. Nem antes, porque aí eu que vou ter que pagar o estoque de ficar com essa peça pronta, e nem depois, porque o meu cliente pode impor alguma multa para mim. Então, o que a gente decidiu é trabalhar com a minimização do adiantamento e do atraso. Aqui é só o comentário que atraso causa penalidade. Ok. Então, para resumir, eu vou trabalhar com uma máquina única, sempre disponível. Eu vou processar uma tarefa por vez, e todas as tarefas vão estar disponíveis para serem processadas. O setup da máquina para processar essa tarefa está incluído no tempo de processamento, e eu não interrompo a tarefa no meio. Eu falei que o tempo de processamento de uma tarefa era uma variável aleatória, mas que eu tinha uma distribuição conhecida. Nós vamos trabalhar inicialmente com a distribuição normal. E as datas de entrega, eu vou deixar em aberto, a princípio nós vamos decidir, porque vai ser uma variável de decisão que eu vou negociar com o meu cliente. Aqui é só para comentar, eu vou trabalhar com a parte estocástica, mas esse problema tem um parente, um primo determinístico, que não tem esse tempo de processamento estocástico. Que é quando eu tenho uma máquina e eu quero minimizar adiantamento e atraso penalizados por alfa e beta. Que estão aqui. Muito bem, eu quero determinar a data e a programação. Aqui agora, caso um pouco com o que o Santoro tinha explicado, aqui eu contei o problema para vocês, agora vem a parte da revisão bibliográfica. Quando eu faço a revisão bibliográfica, eu tenho que dar uma localização histórica, e nem todo pesquisador se diverte fazendo. é uma parte pesada e que não acaba nunca. É isso aí. Mas tem que ser feito. Se você vai fazer um artigo sério, você tem que localizar o seu trabalho na literatura. Então, nesse trabalho, a gente começou com o Scheng, de 91, que foi um dos primeiros autores que trabalhou com esse problema, mas ele trabalhava com a minimização do desvio da data de entrega ao quadrado e tudo mais. Então, era um pouquinho diferente do que a gente propôs aqui. Depois, o outro autor foi o Soroshi Friedenhaun. Nesse caso, ele conhecia a data de entrega. Então, o problema que a gente queria trabalhar, eu não conhecia a data de entrega, eu ia descobrir para negociar com o cliente. O Soroshi e o Friedenhaun, não. Eles conheciam. Está certo? Depois, o Soroshi, em 99, ele veio para o nosso problema. Ele falou assim, não, eu quero decidir a data de entrega, eu quero que as tarefas tenham tempo de processamento com distribuição normal. E ele propôs duas regras de despacho para resolver esse problema. Duas heurísticas, dois métodos de otimização para resolver esse problema. Bem, esse foi o paper que a gente viu. Na verdade, esse problema é igual ao nosso. Está certo? E a gente falou, nossa, que interessante esse problema. Quanto tempo que ninguém trabalha com isso. E esse problema é superlegal. Os tempos de processamento estocásticos parecem uma coisa muito real. Depois, nós encontramos outro trabalho do Portugal e de Triche, que eles provaram que o método que o Soroshi tinha proposto era assintoticamente ótimo. O que que é esse assintoticamente ótimo? Se o número de tarefas que você quer ordenar cresce, tente para infinito, essa regra também tende a dar a melhor solução do mundo. A solução ótima. Que é o assintoticamente ótimo. Esse assintoticamente ótimo é só se esse número de tarefas for para o infinito. Se não for, não é ótimo. Está certo? Ok. Depois do Bake, em 2014, ele considerou o mesmo problema considerado pelo Soroshi. Só que ele propôs um método exato, que é o Bertin Bound. Depois ele propôs um método aproximado de trocas de tarefas adjacentes. E ele fez experimentos com problemas pequenininhos, só com 20 tarefas. Bem, essa é a parte linear que eu... Nós. Que nós contamos no artigo. Ah, foi assim desde o começo até 2014 e tudo mais. Agora nós vamos fazer uma coisa melhor. E tal, tal, tal. Então, vamos falar a verdade. Então, não foi exatamente assim. Quando nós começamos a trabalhar, não tinha ninguém trabalhando nesse problema. O último autor que tinha trabalhado com esse problema era o Soroshi, em 1999. E a gente viu que tinha uma super oportunidade de continuar esse trabalho, porque era um problema real, que não tinha sido continuado na literatura, que nós poderíamos desenvolver um método mais aprimorado do que o do Soroshi, mais elaborado, e que ninguém mais trabalhava, e que, ouça, que oportunidade. Então, nós começamos a trabalhar. E nós conseguimos ver melhores resultados do que o Soroshi e tudo mais, e enviamos o artigo para a revista. aí, quando vieram as primeiras revisões, veio uma revisão e falou assim, nossa, que problema interessante, que vocês estão trabalhando, muito bem. Mas vocês viram o trabalho do Baker? Eu falei, hã? Falei, como? Então, o Baker, o Baker é um dos pilares. Esse autor, ele é o autor, ele é o autor. A gente dá aula de programação de tarefas, de esquerdas, o Santoro sabe também. A gente fala, nossa, e você viu no livro do Baker? Então, o Baker tinha acabado de ter um artigo aceito, exatamente no mesmo tema que a gente. Ele também achou que o Soroshi era importante, ele também achou que podia fazer melhor. e na hora que nós submetemos esse artigo, um artigo do Baker foi aceito, estava online, na página da revista. Mas a gente não tinha como saber. Então, eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Mas, então, a gente acha que era o Baker, e ele falou assim, nossa, você não viu que já está online na revista tal que saiu no mês passado? Eu, não, não vi. E a gente chegou, a gente não tem provas, mas a gente acha que sim, que o revisor era o Baker, que só ele ia saber que dentro de uma revista online, lá dentro, tinha um trabalho igual. Está ok? Mas tudo bem. E a gente falou, ai, claro, que bacana. Não, nós vamos considerar. sim, claro, como não? Rodrigo. Não é. Eu não ia comentar diretamente, porque eu nunca vou ter certeza. É, a gente não tem certeza, mas a gente desconfia fortemente. É uma honra, na verdade, pensar que tenha sido ele. Muito bem. Bem, vou contar um pouquinho mais, vou tentar ser suave, aqui nessa parte mais técnica. A gente, então, formulou o problema. Aqui é N, número de jobs. A gente não tem certeza, que eu tenho certeza. Obrigada.